Mas e se Betânia falar? Não vai falar. Não vai, não é louca. Sabe que o rei pode mandar matar os seus sobrinhos, só não fez ainda porque precisa dela. Não, não, não sei, não tenho tanta certeza. Uma mulher acuada é sempre imprevisível. Eu falei, eu sabia que era arriscado você ir até lá, Azul. Eu fiz o que era necessário, Guará. E o rei pelo menos deixou você ir embora? Não. Então se arriscou à toa. Ao menos ele agora sabe o que eu penso. Eu não aguento mais ficar nesse lugar. E você vai desrespeitar a vontade do seu rei? Se eu fosse você, eu iria com calma, Azul. Guará! Guará! O rei já está indo. Vamos ver. O rei está se despedindo de Moisés. Já estou de partida. Mas já? Imaginei que ficaria mais tempo. Ainda mais depois de terem feito uma longa viagem. Não vão ficar nem para o casamento das irmãs? Pelo jeito, não. Por que ele partiria tão cedo? É bem provável que a conversa com Moisés não tenha surtido o efeito que Balak esperava. Com certeza não surtiu. E o que o rei esperava? Esperava que fôssemos nos entender. Mas nos entendemos? Não. Eu queria sair daqui com a certeza de que somos aliados. De que conquistaríamos o território de Canaã juntos. Há decisões que estão acima da minha vontade. Eu vi o que o seu Deus é capaz de fazer. O pão caindo do céu. Estou aqui apenas para cumprir seus desígnios. É ele quem está no comando. Preciso me preocupar, então? Fica tranquilo. Bethany é muito estimada por mim e minha família. E agora é sua esposa. E que vantagem exatamente eu recebo por conta disso? Chegará a hora de irmos a Moab e conversarei novamente com o soberano. Espero que seja uma conversa amigável. Soube que o rei vai partir? Infelizmente, sim. Não posso deixar meu reino por muito tempo. Viemos nos despedir. Pode falar. É uma pena que vocês não possam ficar para o casamento. Mas fique tranquilo que eu vou cuidar muito bem da sua irmã. Eu espero que você preste bastante atenção no que está dizendo. Muito bom conhecer mais minha irmã da Jerusa. Quero dizer mais uma futura cunhada. Tão simpática e bonita quanto as outras. Muito galante, seu noivo. Eu fico muito feliz em ver a felicidade de vocês. Essa moça tem muita sorte em casar com o rei, viver no luxo, cercada de servos e damas, sem preocupação, sem precisar trabalhar. Você acha que riqueza evita preocupação, Bina? Sei lá, mas gostaria de tirar a dúvida num palácio. Ouvi dizer que inveja faz mal para a saúde. Ouviu nada? Está inventando isso agora. Não é inveja, meu filho. É desejo mesmo. Não é inveja, não é inveja, não é inveja, não é inveja. Não é inveja, não é inveja, não é inveja.